O treinador Abel Braga que passou pelo Cruzeiro naquela campanha horrível de 2019 dissertou sobre a chegada dele no Cruzeiro no qual na época a diretoria do Cruzeiro não tinha poder nenhum de contratação e quem trouxe de fato o Abel Braga para o Cruzeiro foi os jogadores tanto que o Abel Braga disse que os jogadores intimaram ele para ele vir para o Cruzeiro treinar depois daquela saída turbulada do Rogério Senne antes de eu passar o vídeo completinho para vocês deixe seu like no vídeo, dá aquela força para o CDD comenta, deixe sua opinião sobre os fatos mencionados no vídeo não se esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos dos grupos de WhatsApp grupo de Facebook, Telegram e se inscrever aqui no CDD clica no botão vermelho abaixo e ativa o sininho de notificações para não perder absolutamente nada relacionado ao Cruzeiro antes da gente falar sobre essa situação do Abel Braga vamos contar um pouquinho sobre o que aconteceu nessa segunda-feira sobre o Cruzeiro tanto que tivemos as datas e horários revelados dos jogos de ida e volta das semifinais do Campeonato Mineiro o Cruzeiro vai enfrentar o América no próximo domingo dia 2 às 4 da tarde no Mineirão e o jogo de volta vai ser no dia 9 de maio, dia das mães o Cruzeiro vai enfrentar o América no Estádio Independência lembrando que o América tem vantagem de dois empates ou por uma derrota e uma vitória com a mesma diferença de gols e o Super Esportes anunciou dos R$ 897 milhões devidos pelo Cruzeiro nos demonstrativos contábeis de 2020 R$ 128 milhões correspondem a empréstimos contraídos junto a bancos e pessoas físicas ou jurídicas não financeiras sendo que desse valor teve uma queda de 10% em comparação ao montante apurado em 2019 de R$ 142 milhões o Cruzeiro quitou dívidas com o banco Digimais ainda diminuiu valores junto a Daicoval, Santander, Mercantil do Brasil e BMG e também diminuiu uma dívida com um dos principais credores que é o empresário Pedro Lourenço dos supermercados BH o Cruzeiro baixou a dívida dele de R$ 50.300.000 em 2019 para R$ 49.100.000 em 2020 agora vamos falar sobre a situação do Zagueiro Kaká que deixou o Cruzeiro há mais de um mês em negociação para o Tokushima Vortes do Japão e o Cruzeiro e o Zagueiro Kaká tiveram o primeiro encontro na Justiça do Trabalho porém até o momento não teve acordo a audiência foi realizada entre eles na manhã desta terça-feira na primeira vara do trabalho de Belo Horizonte porém nem o Cruzeiro nem o Zagueiro Kaká desejaram produzir mais provas então foi requerido o encerramento da reunião e uma outra audiência vai ser realizada no próximo dia 25 de maio o treinador Abel Braga comentou sobre a chegada ao Cruzeiro dizendo que ele foi intimado basicamente pelos jogadores e eu acredito que no meio com certeza estava Fred, Thiago Neves já que conheciam e muito devido a eles já terem jogado no Fluminense e outras equipes treinadas pelo Abel Braga antes da gente passar esse pequeno trecho do Bem Amigos deixa seu like no vídeo, dá aquela força para o CDD deixa nos comentários a sua opinião sua opinião é muito bem-vinda eu estou lendo absolutamente todos os comentários não se esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos nos grupos de WhatsApp, Facebook, Telegram tudo que você tiver aí manda um vídeo aí que isso aí me ajuda demais a trazer todas as notícias do Cruzeiro sempre tem aqui no canal e não se esquece também de se inscrever rapaziada dá aquela moral para o CDD se inscreve aí no canal clica no botão vermelho e muito obrigado a todos que nos ajudaram a chegar a 100 mil inscritos e daqui a alguns dias se Deus quiser vou lançar um vídeo especial contando a história do canal e tudo muito obrigado a todos e fiquem com a entrevista eu peguei o Cruzeiro porque ali sim eu fui eu fui eu fui eu fui quase que intimado a verdade é essa porque muitos jogadores, atletas que eu já tinha trabalhado uns que eu conhecia e sempre com uma imagem muito boa uma relação boa mesmo sem termos trabalhado juntos eles me pediram porque a coisa ficou um pouco perturbada conturbada quando o Rogério Sene saiu foram muito poucos jogos do Rogério e eu também fiquei um mês e pouco dois meses não foi mais que isso e a coisa do jeito que estava ela continua o Cruzeiro tinha dado ênfase ao a Libertadores da Copa do Brasil quando se viu eliminado das duas competições ele tentou respirar quando foi ver nos últimos 18 jogos 18 pontos tinha ganho um aí complicou muito né complicou muito e por enquanto é só isso mesmo deixa nos comentários a sua opinião sobre os fatos mencionados no vídeo não se esquece de curtir compartilhar e se inscrever aqui no canal valeu falou valeu